Hoje, a nossa defensa é quarenta, veja, os outros contados da galera, nada se compara à razão de chamar. E a nossa defensa é quarenta, veja, os outros contados da galera, nada se compara à razão de chamar. E a nossa defensa é quarenta, veja, os outros contados da galera, nada se compara à razão de chamar. E a nossa defensa é quarenta, veja, os outros contados da galera, nada se compara à razão de chamar. Nada se compara à razão de chamar. E a nossa defensa é quarenta, veja, os outros contados da galera, nada se compara à razão. E a nossa defensa é quarenta, veja, os outros contados da galera, nada se compara à razão. E a nossa defensa é quarenta, veja, os outros contados da galera, nada se compara à razão. E a nossa defensa é quarenta, veja, os outros contados da galera, nada se compara à razão. E a nossa defensa é quarenta, veja, os outros contados da galera, nada se compara à razão. E a nossa defensa é quarenta, veja, os outros contados da galera, nada se compara à razão. E a nossa defensa é quarenta, veja, os outros contados da galera, nada se compara à razão.